Foi ou não foi pênalti? Não foi, não foi. Também tive essa impressão aqui de cima, do outro lado aí, Calil, deu pra ver alguma coisa? Olha, daqui pareceu que não foi também, Oscar. Osvaldo Luiz, onde é que você tá, Osvaldinho? Tô mais perto do gol, onde aconteceu a jogada, Oscar. Não foi. Também acha que não foi. Atenção, é pênalti pro Palmeiras bater, Botafogo já reclamou, já parou de reclamar, Marola tá no meio do gol. Marola tá no meio do gol, Evair vai bater, galera agitada, Evair a gente, a bola tá no impulso, é pênalti pro Palmeiras, é pênalti pro Palmeiras, é pênalti. Evair colocado pra cobrança de penalizar demais, uma vitória de conversa com o atacante do Palmeiras que não quer papo, Júnior tira de volta ali, é lance perigoso, é pênalti. É pênalti pro Palmeiras, o juiz faz sinal pra que Evair espere um pouquinho, goleiro no meio do gol, tá autorizado, atenção, Evair vai pra bola, perda direita, tocou pro gol. Palmeiras 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 É pênalti pro Palmeiras Evair É pênalti pro Palmeiras Boa noite, boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! O Palmeiras está compreendendo o seu batido palestra e vai levar o tênalti! Evair de tênalti! Ele rolou, bola pro canto direito do goleiro, Marola veio pro esquerdo! É bola no canto do goleiro no outro, o Palmeiras 1 a 0, Evair, Evair é festa da galera!